Olá! Mais uma vez bem-vindos à Forge News. Este ano as coisas são catitas, mas vamos precisar da vossa ajuda para votar naquilo que vocês consideram os melhores smartphones de 2019. E não só, melhor operadora também, mas já lá vamos e vamos falar um a um detalhadamente. Mas lembrem-se, uma coisa é importante, as marcas vão saber a vossa opinião, aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acreditam e aquilo que vocês mais valorizam num smartphone ou em qualquer tecnologia. Neste caso vamos olhar para smartphones apenas este ano, para um ano as coisas serão diferentes, mas este ano vamos olhar para smartphones e ainda para a operadora, melhor operadora móvel 2019. Por isso aquilo que precisamos é da vossa opinião, vamos escrever uma ou outra de uma forma simples, fica-se lá, não esquece os comentários, essas tretas todas, por isso vamos ao... Começamos com a operadora, a operadora é importante, Vodafone, Mel, Noz, Nuo, também mais também, mas essas são as quatro principais e é nessas que nós vamos focar. Queremos saber qual é a vossa opinião relativamente à melhor operadora móvel, internet móvel e a nível de SMS, também chamadas qualidade de rede de 2019. Este é um prémio importante para as operadoras, principalmente para saberem onde é que elas estão, mas também importante para vocês e para aqueles que querem saber qual o melhor tarifário que escolhem, qual a melhor operadora a nível de cobertura. Por isso, não tenhas medo de dar a tua opinião e votar. Já viste? Categoria mundial. Melhor aposta. Agora é a melhor aposta, mas a melhor aposta também é importante por uma simples razão. Porque este é qualidade-preço, custo-benefício, aquilo que mais valoriza a tua carteira, o smartphone, aquele que tu sabes que tu não vais pagar assim muito, mas vais ter aquilo que realmente queres. Esta pré-seleção feita por nós encara isso mesmo, que é um equipamento onde existe uma boa qualidade, mas com um preço mais vantajoso do que os topos de gama. No melhor smartphone de 2019, o Rui também, que está aqui, já vai explicar como é que isto funciona, mas aqui, neste melhor aposta, queremos que tu vejas a nível custo, benefício, qualidade, preço, esta é a ideologia. Tens a lista, os links estão todos na descrição, na lista, tens essa lista e valoriza e vota consoante esse custo, benefício, qualidade, preço. Agora vou-vos passar aqui ao Rui. Rui, deixa-se seguro na câmera. Deixa-se seguro na câmera e vamos passar ao Rui. Bem, 3, 2, 1. 2019, um ano de muitas surpresas, um ano de dobráveis, um ano de impressionáveis, mas agora chegou a vossa hora de escolher a marca que mais vos surpreende durante todo este ano. Aquela que vos levou a comprar o produto, a desejar que o tivessem feito ou até a recomendar aos amigos. Portanto, é a vossa oportunidade de escolher uma entre as várias marcas, a marca Revelação 2019, nos troféus Forging News. E por fim, o troféu dos troféus, o melhor smartphone de 2019. Um ano com tantas surpresas, mas agora é o melhor equipamento. Aquilo que, de facto, vos surpreendeu. Aquilo que querem ter no vosso bolso, que se calhar já têm, se calhar até já recomendaram amigos, familiares. Mas, quem sabe, este é o melhor dos melhores. Esse é o único critério. Sem barreiras de preço, sem barreiras de design, apenas aquele que vos cativou o vosso sonho de consumo. Esqueçam que custo-benefício é apenas o melhor dos melhores. Basicamente, o objetivo é esse. Eu gosto da marca Revelação. Eu acho que a marca Revelação é aquele prémio que mostra qual é a marca que mais tentou ser diferente. Qual é o prémio que mais gosta? O melhor operador móvel. Vamos lá ver, de facto, quais são as diferenças. Por vezes não são assim tantas, mas é por isso que também criamos esta categoria. É nova. É nova, não é? É nova. Para o ano, as coisas vão ser ainda mais, mas precisamos que... Tudo a ser o tempo. Claro. Deixem também as vossas sugestões para possíveis categorias. Aquilo que mais gostaram a nível de conteúdo durante este ano. E, claro, boas entradas. Boas saídas. Portem-se bem e não percam o próximo episódio porque nós gastaremos. Até. Até. Não foi combinado. Não foi script. Tchau.